E já uma idosa de 78 anos foi atropelada na Zona Leste de Presidente Prudente. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Repórter Rubens Nakato, ao vivo da cidade, fala com a gente agora. Nakato, bom dia pra você. Qual o estado de saúde dessa mulher? Jéssica, segundo a unidade de saúde, o hospital que a atendeu é grave, porém estável, viu? Bom dia a você, bom dia a todos. A gente está aqui na rua Abílio Nascimento, que é onde aconteceu o acidente. Essa rua aqui é bastante movimentada, importante ligação entre a região central da cidade e a Zona Leste. O motociclista, ele descia aqui a rua quando um pouco mais pra frente ali, atingiu a idosa que atravessava a rua. Um detalhe, viu? Ele estava acompanhado da esposa, que era garupa na moto. Ela também acabou se ferindo ali no acidente, mas ele deixou ela aqui no local, saiu daqui sem prestar socorro e só voltou, segundo o boletim de ocorrência, e cerca de uma hora depois que ele atropelou aqui a idosa, né? Quando já estava a polícia, o resgate, enfim. E ele trouxe com ele um documento de outra moto. A polícia constatou lá, aqui na hora, perdão, que não era o documento da moto que estava envolvida no acidente. Esse motociclista aí foi conduzido à delegacia da cidade. Chegando lá, ele acabou confessando que a moto que ele atropelou a idosa estava escondida na casa dele. Os policiais, então, foram fazer uma perícia na moto. Constataram também que o documento dela estava vencido. A moto foi apreendida e esse motociclista que atropelou a idosa de 78 anos não prestou socorro, saiu daqui. Inclusive, deixou a esposa dele aqui. Ele foi preso também, viu? Mas depois de pagar uma fiança de mil reais, ele foi solto, viu, Jéssica? Essas são as informações. E olha, um detalhe, a gente viu aqui, antes de terminar, a gente viu uma moto passando por aqui agora. O pessoal abusa bastante aqui nessa Bílio Nascimento, que é uma via que tem um fluxo intenso de ligação para a Zona Leste também, para sair daqui do município de Presidente Prudente. Então, o pessoal abusa um pouquinho, tem que ter mais cuidado para evitar que casos assim aconteçam. Jéssica.